Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Eu fui passear em Gouravindavana, Paraty, e achei um paraíso aqui na terra. Mãe 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 M como se fosse de pessoa Olá pessoal tudo bem eu sou a Damayanti e hoje a gente está aqui em Gouravrindavana no alto da montanha e hoje eu vou contar para vocês uma história de amor e devoção de Damayanti para com o Senhor Titania Mahaprabhu o Senhor Titania Mahaprabhu é Krishna e ele veio como o Senhor Titania Mahaprabhu para ensinar a como ser um devoto um devoto de Deus como servir ele no amor de devoção e amor Damayanti era uma devota que tinha um amor muito grande pelo Senhor Titania e via ele como um homem comum devido ao seu amor natural por ele essa história se passa quando o Senhor Titania Mahaprabhu ia fazer uma viagem uma longa viagem com seus devoto com seus associados mais importantes mais especiais e eles precisavam eles precisavam de alimento um deles era Raghava Pandita ele ficou muito famoso e conhecido pelos seus sacos de alimento ele quem trazia esses alimentos para ele levou esses esses alimentos para Damayanti que era irmã dele cozinhar e ela transformou todos eles todos esses alimentos em alimentos que duraram por muito tempo ela secava os outros alimentos e transformava ele em bolas doces onde ela serviu comida para ele que durou por um ano e serviu ela serviu para ele mas foi alimentado ele todos os seus associados todos seus companheiros mas ela fez uma dieta especial para ele ela tinha um amor muito grande pelo Senhor Titania Mahaprabhu e se preocupava muito com a alimentação dele também ela cozinhava coisas amargas para ele para poder ele não passar mal com tantas com tanta comida então ela julgava ele ser um homem comum mas na verdade o Senhor Titania é o próprio Krishna então devido ao seu amor ela considerava ele como um homem comum mas na verdade o Senhor Titania é o próprio Krishna como um homem comum e ela era um homem comum e ela era uma pessoa muito querida pelo Senhor Titania devido a esse esse tipo de amor que ela tinha por ele quem levava os sacos de comida para dar uma maneira de cozinhar era seu irmão e ela transformava todos os alimentos em bolas muitos deles doces bolinhas doces ela transformava arroz fazia farinha de arroz transformava em bolas doces com calda de açúcar e que que você faz aqui? eu cozinho aqui é um local de visitação é isso? sim aqui é um local de visitação é um local de meditação é um local de reencontrar Deus de relembrar Deus e de conhecer a pessoa de Deus Deus de Deus Ela se preocupava muito com a saúde do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Ai, não posso fazer isso, espera. Eu não consigo. Quando eu vou contar a história para uma pessoa normal, igual quando eu estava contando para você, não é igual agora. Entende? Agora eu fico diferente. Não consigo pegar o meio da história, eu só queria contar isso. Só que agora a história é muito maior, entendeu? É como se eu precisasse passar toda a informação correta. Um minuto. Gravando. Olá, pessoal. Tudo bem? Não, espera. Eu tenho que falar isso? Não, perfeito. Pode começar de novo. Oi, pessoal. Tudo bem? Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou contar... Não. Depois eu dito, né? Depois eu dito. Eu tenho que me apresentar primeiro. Isso. Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Damayanti. Ele é Mahaprabhu. É um santo. É... Não, não sei. Quem é a Tita no Mahaprabhu? O Sr. Tita no Mahaprabhu é Krishna. É Krishna? E por que ele aparece com esse nome? Porque ele aparece como se eu te terem Mahaprabhu? Isso. Eu não sei. Pode continuar. Continua. É... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Viva-ro-lá-gi Arinamá-máha-mantra-láotu-mi-mági